19 minutos, muito bom dia pra você produtor rural, bom dia pra você pecuarista, já estamos no ar com o Bom Dia Produtor. Helene Valdez, bom dia. Bom dia Antônio e Gustavo, e hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2017, começa agora o Bom Dia Produtor com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária, e veja só o que você vai conferir com a gente nessa edição. Precocidade sexual garante bom aproveitamento do gado bovino. Vai ver também que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que o rebanho bovino é o maior daqui do Brasil desde 1974. Poupança se crede, garante investimento e fomenta o crédito rural. Vai ver também que a tempestade de granizo cobriu de gelo a BR-0,60 no último sábado aqui no país. E ainda pra você, fechamento do mercado do leite e também do suíno em setembro. Fica conosco, já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Horta pra molhar, tira leite no curral A rei e o cavalo tem gado pra campeão Começamos o programa de hoje falando sobre mercado de reposição, ainda com pouca movimentação na análise da Scott Consultoria. Observe. Olá, o mercado de reposição segue em ritmo lento na maioria das praças. Nós temos um cenário de pouca demanda devido à qualidade das pastagens. Então as chuvas, elas começaram de maneira pontual em algumas regiões, mas a capacidade de suporte mantém a demanda fraca por parte dos recriadores e desinvernistas. E a expectativa é que isso se mantenha desse jeito por mais algumas semanas, mais alguns meses, inclusive a depender da retomada das chuvas. Então o cenário de calmaria no mercado de reposição tem ocorrido já há algumas semanas e pro curto prazo nada indica que nós teremos uma mudança significativa. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. E o mercado de reposição está numa boa fase, com preços acima da referência. Vamos acompanhar agora como fica essa relação de troca entre o boi gordo e o gado de reposição nas principais regiões brasileiras. E a gente começa pela região norte do país. Vamos para o Pará. No Pará, na cidade de Paragominas, fechou ontem a R$ 130,00 a rouba do boi gordo. O boi magro esteve cotado a 1.540, já a relação de troca ficou de um boi gordo para a compra de 1,4 boi magro. O garrote de 18 meses estava aliado em 1.320. Na relação de troca ficou um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E o bezerro de até 12 meses ficou cotado ontem, lá em Paragominas, a 1.090 unidades. A relação de troca é de um boi gordo para a aquisição de dois bezerros. Vamos agora para a região sudeste de Rondônia. A gente acompanha agora a relação de troca. A cotação do boi gordo por lá fechou a R$ 129,00 a rouba. O boi magro esteve cotado a 1.560. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Já o garrote está avaliado em 1.340. A relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E o bezerro de até 12 meses esteve cotado ontem, lá na região sudeste de Rondônia, a 1.130 unidades. Na relação de troca ficou um boi gordo para a compra de dois bezerros. Uma boa relação de troca para o pecuarista. E vamos agora para o sul do Tocantins. Você pode acompanhar que no sul do Tocantins, a rouba do boi gordo fechou ontem a R$ 130,00 a rouba. O boi magro esteve cotado em 1.670. Na relação de troca ficou um boi gordo para a compra de 1,3 boi magro. Já o garrote estava avaliado em 1.460. A relação de troca é um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E o bezerro é a unidade em 1.170. Na relação de troca ficou um boi gordo para a aquisição de 1,9 bezerro. E você acompanha agora as cotações para o boi magro nas principais praças de produção do país. Tocantins. 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 A gente vai acompanhar um curso que foi comentado a importância da qualidade da carne. Aconteceu na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso. E o repórter Valdir Pacheco mostrou esse grande encontro que mostrou a importância do crescimento do mercado gourmet. Veja só. Em Sinop, no norte de Mato Grosso, aconteceu a primeira edição do Barbecue Circates. O curso teve três dias de duração visando a troca de experiência sobre o tema da carne de qualidade no Brasil. Contou com aulas teóricas e práticas, com informações sobre produção animal. Desossa com demonstração prática dos cortes e suas nomenclaturas diferentes nos diversos países e viabilidade econômica das botiques de carne. Este é o primeiro festival de carne prêmio do norte de Mato Grosso. O curso contou com aulas teóricas, práticas sobre raças, nutrição, confinamento e agora a degustação de carnes especiais. O curso contou com a participação do renomado Roberto Barcelos, engenheiro agrônomo, consultor de confinamentos e mais de dezenas de botiques de carne. Dono da confraria da carne, um dos nomes mais tarimbados do mercado, que atua nos diversos segmentos da cadeia. Só que a gente descobriu que o consumidor brasileiro, ele descobriu a carne de qualidade e ele está exigente. E o produto que a gente está produzindo com grande eficiência não é aquele que o consumidor está querendo. Então, paralelo à pecuária da eficiência, está surgindo uma demanda por consumidores de alta qualidade de uma carne muito superior. E aí isso está movimentando toda a cadeia de trás para frente. Toda iniciativa que houve até então dos produtores produzirem qualidade, da indústria apostar nesse tema, do varejo buscar essa matéria-prima sem o respaldo do consumidor, sem a sinalização que o consumidor quer, está disposto a pagar, está disposto a consumir, ela se perdeu ao longo dos últimos 10, dos últimos 15, dos últimos 5 anos. Mas pela primeira vez na história, a demanda está maior do que a oferta. Saindo da pecuária da eficiência, a gente tem paralelo a isso a pecuária da agregação de valor, a pecuária da carne de qualidade. E quem se beneficia com isso? O produtor tem que receber mais. A indústria frigorífica agrega valor ao seu negócio, o varejo agrega valor ao seu negócio e todos passam a ganhar. Mas eu acredito que a situação vai mudar muito daqui para frente. Na prática, os participantes também conheceram os critérios para avaliação de carcaça dos animais. E aqui nós mostramos isso, as diversas formas de fazer e vários cortes que muitas das vezes as pessoas têm um certo preconceito, porque tiveram experiências ruins com alguns cortes. A gente mostra que não existem cortes ruins, existem bons animais e animais inferiores. Se é um animal superior, qualquer parte dos músculos deles serão uma carne de excelente qualidade, do dianteiro ao traseiro. Nós fizemos a dinâmica de avaliação de carcaça para mostrar que é um processo importante, um dos muitos processos importantes para o desenvolvimento da pecuária e principalmente quando se fala em carne de qualidade. Para o criador da raça caracujo, José Neves, este evento foi um balizador. Foi de bastante importância porque nós tivemos condições de avaliar aquilo que nós estamos fazendo na genética, o que pode influenciar na produção de carne de qualidade. Então isso baliza o nosso horizonte para onde nós devemos levar a nossa seleção. Orienta e dá um rumo mais claro para a gente nesse processo, para participar desse processo. Também foram abordadas as técnicas e os principais segredos do churrasco, defumação e outros métodos. Então tem toda essa preocupação e a gente está aqui para compartilhar um pouco disso, das experiências, de erros e acertos para colocar isso em prática e ajudar também essa turma para colocar isso no dia a dia deles. Você vê que é um nicho do mercado que está crescente aqui no Mato Grosso, Lamunel? Então eu uso a dizer que não só no Mato Grosso. Hoje o movimento no Brasil é coma mais, é coma melhor, coma menos, mas você coma melhor. Como você vai fazer uma carne melhor, como você consegue tratar, qual é o melhor processo, você vai salgar ela antes, você vai salgar depois, que sal você vai usar, que sal você não vai usar, as raças de boi, enfim, tudo isso está caindo no gosto hoje do brasileiro. E depois de tantas imagens bonitas, vamos agora falar sobre a previsão do tempo. As chuvas retornaram para os estados da região centro-oeste. O solo que estava bem seco voltou a ficar com boas condições para as pastagens. Vamos saber se essas chuvas devem permanecer até o final da semana. Juliana Rezende, conta para a gente quais são as previsões para a próxima semana. Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, essas instabilidades que acabaram se concentrando na região centro-oeste durante os últimos dias, agora elas devem perder um pouco mais de intensidade. Ainda pode chover com um pouco mais de intensidade nos próximos dias, mas no decorrer da semana seguinte, essas instabilidades voltam a perder força e o tempo seco é que volta a predominar. Durante os últimos períodos, as instabilidades acabaram diminuindo bastante o problema de déficit hídrico, como é o caso do Mato Grosso e também de Goiás. Nos próximos dias ainda há chance de algumas pancadas mais fortes, mas que ficam concentradas nas áreas do centro e também do norte de Goiás, áreas centrais e faixa leste do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, o tempo firme volta a predominar e a partir da próxima semana essas instabilidades já perdem bastante intensidade. Dessa vez, pode chover de forma bastante isolada na faixa oeste do Mato Grosso e também na metade sul do Mato Grosso do Sul. São pancadas fracas, o acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros. O tempo firme ainda predomina na maior parte do Mato Grosso, Goiás e também nas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul. Só que a partir da semana seguinte, essas instabilidades conseguem se espalhar um pouco mais pela região. Com isso, a previsão de chuvas abrangentes nos três estados da região centro-oeste. Ainda não é uma chuva muito expressiva e também não muito volumosa. Os acumulados ainda devem ficar próximos em torno de 15 milímetros em algumas áreas do noroeste do Mato Grosso. E nas demais áreas da região centro-oeste, as pancadas ainda devem seguir de forma bastante fraca. O acumulado não passa de 5 milímetros em cinco dias. Então, no decorrer das próximas semanas, ainda alguma pancada de chuva um pouco mais forte. No decorrer desta semana, já nos dias seguintes, as instabilidades perdem força, o tempo firme volta a predominar e algumas instabilidades voltam a se espalhar pela região a partir da metade do mês de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades até voltam a ocorrer na região centro-oeste, com isso áreas de pastagem voltam a ser beneficiadas na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende, pelas informações. Agora, vamos complementar. De acordo com dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, com dados da Pesquisa Pecuária Municipal, o número de cabeças de bovinos no ano passado, em 2016, registrou o maior resultado desde 1974. Inclusive, a gente vai trazer um comparativo do ano de 2016 para o ano de 2015. Quanto foi esse aumento? Números completos para a gente poder averiguar, como vem sendo também o crescimento dentro das regiões, os estados que vêm detendo também o maior número de cabeças de bovinos. E são esses números que a gente acompanha a partir de agora aqui, pelas telas do Bom Dia, Produtor. O rebanho bovino, em 2015, alcançava 215 milhões e 200 mil cabeças. Para o ano passado, 218 milhões e 200 mil cabeças. Com isso, de acordo com o IBGE, nos dados da Pesquisa Pecuária Municipal, a alta chega a 1,4%. Lembrando que o resultado de 2017 vai ser reconhecido somente no ano que vem, em 2018. Mais destaque dentre as regiões para a região centro-oeste. Você acompanha aqui o crescimento, então, ele detém 34,4% do rebanho nacional, com destaque para o estado matogrossense, que tem 30 milhões e 300 mil cabeças, ou 13,9% do total, alta em relação ao ano de 2015, chega a 3,2%. E essa expansão do gado na região centro-oeste é consequência da extensão do território que favorece a pecuária de grande porte. Além disso, também há proximidade, tanto com a indústria de abate, quanto com os centros de produção de grãos, favorecendo, assim, o crescimento. A gente já vê agora, em relação aos principais estados, que também tiveram um crescimento bastante expressivo no ano de 2016, em relação ao ano de 2015. E esse é o que a gente tem aqui para os estados que têm o maior crescimento. Mato Grosso detém 13,9%, Minas Gerais 10,8%, Goiás 10,5%, enquanto que o estado de Mato Grosso do Sul 10%. E entre os 20 municípios com os maiores efetivos, três estavam no centro-oeste, seis no norte e um na região sul do país. Vamos ver também os municípios com os maiores efetivos também de cabeça de bovinos, aqui identificados pelo IBGE na pesquisa da pecuária municipal São Félix do Xingu, em primeiro lugar, lá no Pará, que tem o maior número de cabeças de efetivo de bovinos aqui no país, Corumbá, aqui no estado de Sumotogrossense, assim como também Ribas do Rio Pardo. Números identificados pela pesquisa da pecuária municipal do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e o resultado deste ano comercial vai ser conhecido somente em 2018, mas aí a gente já vê que alcançamos o maior rebanho de bovinos no Brasil desde o ano de 1974, é o maior número mais expressivo, de acordo com o IBGE. Falando em números, vamos acompanhar a cotação do bezerro nas principais praças produtoras do país. A Cotação do Brasil Uma das principais preocupações do pecuarista é, na hora do manejo, fazer a precocidade sexual antecipada do gado. E isso pode, elasticamente, beneficiar com relação à produtividade. A repórter Kali Rodrigues conversou com um especialista sobre o assunto e dá dicas pra você. O potencial genético deve se basear na seleção de animais para um sistema de ciclo curto, visando precocidade sexual, crescimento e terminação do rebanho. A identificação da precocidade sexual nas fêmeas tem sido através de desafios, na estação de monta realizada dos 11 aos 13 meses. Nos machos com a mesma idade, a avaliação feita pelos programas de melhoramento segue como base o perímetro escrotal. De acordo com a professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Eliane, outras variáveis já estão sendo utilizadas. No nível de ultrassonografia testicular, a gente tem uma opção de trabalhar variáveis hormonais, que é um recurso mais caro, e também as tentativas de coleta desde a desmama. O conceito da característica precocidade sexual é importante do ponto de vista econômico. Afinal, permite o aproveitamento mais cedo dos animais, encurtando com isso o intervalo entre gerações. Ele inicia o seu retorno de investimento um ano antes do animal mais tardio. Essa é que é a vantagem. E a gente entende como precoce, nas raças ebuínas, um animal que entre em puberdade entre 11 e 13 meses, ele é um animal que está muito abaixo da idade à puberdade, da média nacional, que é 17 meses. Caile Rodrigues para o SBA. A precocidade sexual pode garantir bons ganhos para o pecuarista. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, e daqui a pouquinho um bloco dedicado aos grandes leilões, com transmissão aqui pela rede SBA. A gente volta rapidinho, dois minutinhos. Vamos falar agora de investimento, dos melhores leilões do país? Você acompanha hoje pelo canal do Boi, um leilão especial, leilão de touros Nelore ADJ, na oferta 60 touros Nelore PO. Mais detalhes você confere na reportagem de Daniel de Paula. Junte boa parte do que você conhece de mais famoso e produtivo no Nelore, e coloque numa só marca, num só rebanho. É o que a Fazenda Palmeiras se propõe nos 55 touros, que coloca à venda no leilão virtual touros Nelore ADJ, Adib Domingos Jateni, do dia 3 de outubro, 8h30, pelo canal do Boi. A história desse rebanho começou com o doutor Adib Domingos Jateni, um dos mais conceituados cardiologistas da história da medicina mundial. Homem que cuidou de tantos corações, mas que tinha o dele mesmo aqui na Fazenda, num rebanho que conserva a funcionalidade histórica do Nelore, misturada com a modernidade de um rebanho produtivo, que em 44 anos guarda ainda as principais características de um animal que ele define numa gravação deixada pouco antes de partir. Eu comecei com um lote de novilhas, compradas do Mário Franco em Uberaba e do José Humberto Rodrigues da Cunha, e a partir daí eu comecei a usar os touros da época. Eu usei o Dumu, eu usei o Oder, eu usei o Everest, eu usei os touros da época e fui fazendo o meu plantel de fêmeas. O meu plantel de fêmeas foi selecionado baseado na fertilidade e habilidade materna. Eu não tenho nenhuma vaca que desmama bezerro fraco. Todos os bezerros são bem desmamados, elas criam muito bem e criam todo ano. A vaca que falha eu tiro do plantel. De maneira que é uma criação, eu diria, bem coordenada, com critérios muito rígidos de seleção de fêmeas, e acredito que são touros que podem fazer um bom trabalho nos plantéis em que eles forem colocados. Esse conceito foi estabelecido em 1973, quando o doutor Adib começou sua criação a partir de marcas importantes, e evoluiu com o acompanhamento de especialistas como Cláudio Sabino, Rubico Carvalho e Arnaldo Borges, que contribuíram para o desenvolvimento do rebanho ADJ. A filosofia adotada aqui é mantida até hoje no espólio do avô pelo médico veterinário Guilherme Jatene, único dos netos na veia agrária da família e que conserva as manchetes desse Nelore. É um rebanho Nelore, então mais que tudo ele preserva as características do gado Nelore. E um rebanho Nelore fértil e de bom desenvolvimento ponderal. A gente acredita que fertilidade seja um pré-requisito num touro, ele tem que ser fértil. Então a gente, com o passar do tempo, foi unindo uma carcaça mais moderna, utilizando a inseminação desses touros da época, dos touros bons de avaliação genética. Então a avaliação genética hoje em dia anda junto com o acasalamento da fazenda. E para que a gente possa produzir um animal que tem um ganho de peso excepcional nos primeiros anos de vida, com uma estrutura forte a prumos corretos, umbigo corrigido e touros que se desenvolvam a pasto, que sejam rústicos no ambiente que a gente precisa que eles sejam. Fica claro que esse objetivo é cumprido quando vemos a vacada na fazenda Paulineia, em Pereira Barreto, prestes a desmamar a bezerrada, que depois passa por seleção a pasto na fazenda Palmeiras, em Itajobi. É aqui que esses filhos de touros na Viraí, Adir, Brumado, entre outras fontes genéticas, vão se credenciar a touros rapidamente, com atributos que suas linhagens adiantam e que os números do PMGZ atestam. Tem uma escrituração zootécnica forte e a gente mede animais há 40 anos. O meu avô a vida inteira avaliou as vacas no parto e na desmama. E as vacas que perdiam muito peso entre o parto e a desmama, ela saía do rebanho, porque ela não aguentava as condições difíceis de tempo. Então ele emagrecia muito na seca e isso não é interessante para o gado. Então essas avaliações de circunferência escrotal, pesos ao nascer, peso à desmama, peso da vaca, peso adulto, a gente sempre manteve aqui na fazenda e hoje em dia com os programas de avaliação genética essas pesagens são cada vez mais constantes. E isso ela passa para os filhos, então essa habilidade é alta e os animais são adaptados ao pasto. Eles suportam o clima quente, suportam as condições mais difíceis que a gente tem no Brasil. É essa força toda de um Nelore funcional que está disponível nos 55 reprodutores do leilão virtual Touros Nelore ADJ Adib Domingos Jateni. Dia 3 de outubro, terça-feira, 8h30 da noite, com transmissão do Canal do Boi. No próximo domingo você também tem mais oportunidade de negócios com transmissão clara aqui pelo Canal do Boi a partir das 14h pelo horário de Brasília. É o leilão virtual Fazenda Nova, Cátia Agropecuária e convidados. Quem vai te trazer os detalhes é Lourenço Campo, veja só. Olá meus amigos, eu queria convidar a todos para participarem conosco de mais uma edição do leilão anual virtual Fazenda Nova e Agropecuária Cati. Oferta de 80 touros Brafford, super selecionados e mais 50 no Vilhas Brafford, já comprem em expositiva. E ainda no mesmo leilão, uma oferta especial de gado de corte de 2 mil animais filmados no Bolsão do Mato Grosso do Sul. Fiquem todos convidados, dia 8 de outubro, 14h, você tem oportunidade de compra desses 80 touros aqui, com esse padrão de qualidade que vocês vão vendo, por conta da Cátia Agropecuária e aqui por conta, claro, da Fazenda Nova. Então não percam, dia 8 de outubro, 14h, virtual pelo Canal do Boi, leilão anual Fazenda Nova e Cati Agropecuária. Começou ontem, vai até a próxima sexta-feira, um shopping virtual com o melhor da raça Nelore. Quer mais detalhes? Quer acompanhar sobre esse evento? Então estou recebendo aqui Adriano Edival, nosso leiloeiro oficial, juntamente com Silvestre Marinho. Adriano, bom dia para você. Bom dia a você Antônio, bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Bom dia a você Silvestre, seja bem-vindo. Bom dia meu amigo Adriano, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nessa manhã gostosa aí pelo Canal do Boi. Prazer imenso tê-lo conosco aí. E vamos falar um pouquinho desse evento, desse shopping maravilhoso aí que é a Fazenda Cachoeira e a Fazenda Santo Telena Nelore DP. Dois tradicionais criadores com mais de 50 anos de criação, cria Nelore com muita competência e com muito critério, né Adriano? É verdade, competência e critério são duas palavras de ordem que acompanham esses dois criatórios da Fazenda Cachoeira 2C e Fazenda Santo Telena. Desde ontem nós estamos apresentando os animais em preço fixo. E hoje nós vamos passar também o dia todo apresentando, mostrando dentro da programação do SBA. Inclusive, eu já quero apresentar o primeiro reprodutor, pode colocar o lote 28 na tela pra nós, por favor. Pra que os amigos já tenham uma ideia do que nós estaremos apresentando. Esse touro que aparece na tela é um dos touros que eu particularmente gostei muito desse touro, porque eu gosto dessa pelagem. É um touro que tem algumas manchas d'água, mas é um touro muito bem pigmentado que nós apresentamos ao mercado. Outro detalhe interessante que eu quero chamar a atenção dos amigos, porque hoje nós estamos trabalhando com pagamento fixo. Ou seja, a parcela fixa são em 24 vezes, você vai pagar duas duplas 18 vencíveis a cada 30 dias e esse touro está à venda por R$ 400,00 na parcela. Um filho do interior, numa vaca quark da col, um touro que agrada muito pelo seu fenótipo, um touro que agrada muito pelo seu visual e de caráter praticamente mocho, né Silvestre? Exatamente, um toraço, carcaça, musculatura, muita carne, um bico corrigido, né? Filho do interior, interior é filho do fraco que vai no grande avesso, avesso da bela. E na sua parte materna aqui vai no grande quark. Então ele tem avesso no teu sangue paterno, avesso e backup, que a flora é backup. E na sua linhagem materna vai ao grande quark. Então você olha a genética que carrega nesse reprodutor aí. Então você que quer dar uma heterose no teu gado aí, usar em outras linhagens, esse garrote é muito interessante. Ó, outro detalhe que eu quero chamar a atenção. Nós estamos trabalhando com dois programas de avaliação. Nós temos o programa da ABCZ e nós temos a ANCP. No caso, a Fazenda Cachoeira 2C trabalha com a ANCP. Esse touro é top 3% no MGTE. Ou seja, para quem quer animais bem avaliados, nós temos animais bem avaliados. E de uma boa estrutura corpórea, de um bom fenótipo, são esses animais que nós estamos apresentando. Então é o que o Silvestre acabou de mencionar. Um touro que traz um banco genético silvestre muito expressivo e um touro que agrada muito no seu visual também. Boca larga, chanfro curto, nada de chifre, batoque realmente do jeito que o Brasil todo busca, do jeito que todo mundo quer, do que aquele criador mais exigente que é um touro. Exatamente, muita carne, né? Demais. Pode colocar para nós aí o 29 agora na sequência, por favor. Lote 29, aí vem a linhagem Lengruber, né? Nós temos um touro da linhagem Lengruber, também R$ 350,00 na parcela o lote 29, pode colocar na tela. Eu quero mostrar o máximo de animais possível dentro dessa nossa apresentação para que se tenha uma ideia do que nós temos. Então tem gente que quer comprar dois touros, quer fazer volume. Pode colocar na tela para mim do lado direito, por favor, frete facilitado. Um touro desse aí, o lote 29, é uma reta de touro dessa que aparece na tela, com essa garupa proeminente, com essa sobra de musculatura, esse revestimento muscular bastante expressivo, um touro que está vendo em R$ 350,00 na parcela. No estado do Paraná nós vamos entregar, status que faz divisa com o Paraná, nós vamos entregar a partir de três touros, é isso? Exatamente, não, é Paraná e São Paulo, nós entregamos, é mais usados, três touros, nós vamos entregar qualquer quantidade dentro da malha viária. Ah, eu quero comprar dois, eu quero comprar um touro, liga na mesa do operador, da melhor maneira possível, a gente vai poder atendê-los aí, ó. Esse aí é um filho do A7195DP, que é um touro de central do senhor Amadei Olana, da fazenda Santa Helena, né, Lore DP. Um tourasso também, né, de uma carcaça, olha o popão dele, o que é carne no seu posterior, Adriano, é um garrotaço, com apenas 21 meses, 350 quilos, é, tourasso, hein. Tourasso que agrada muito, chama atenção, o telefone está na tela aí pra você, você vai manter, através do WhatsApp, você vai manter contato com esse telefone também, pode ser, agora, mais tarde, não tem problema. O lote 30, pode colocar na tela. Por que que eu estou falando isso? Porque nós vamos ficar apresentando durante todo o dia, e lembrando que esses animais, essas imagens, ô, touro que agrada, hein, rapaz, touro interessante, hein. Ó o posterior dele. O que que é isso? Esse touro agrada muito. Antes a gente via aqueles tourão cruzamento industrial, aqueles imosã da vida e tudo, né, nunca imaginava que o Nelore fosse chegar num padrão desse, né, olha, garrotaço com a... Bem observado, Silvestre. Eu acho que o nosso gado Nelore, ele não vai ser aquele gado pequeno nunca, o nosso gado vai ser um gado mediano. Agora, como o criador ou os criadores têm conseguido engrossar o Nelore é algo impressionante, viu? Exatamente, exatamente. Lote 30, 350 reais na parcela. Pode colocar na tela pra mim, por favor. Lote 30, 350 reais na parcela. Olha que mancha d'água chique. Esse é diferenciado, né? Outro touro diferenciado, que agrada demais da conta. Quem trabalha com pintado, quem quer variedade de pelagem, é um touro que pode servir, hein, pode interessar pra quem trabalha com variedade de pelagem. Relevo do Golias, que vai a Falgir, autor Falgir, né, 21 meses, toraço, uma beleza racial aí, bem interessante, né, e um trabalho muito importante lá da Santa Helena, né, faz o trabalho de avaliação entre arrebanho há mais de 20 anos, né, 50 anos de criação, mais de 10 anos animais avaliados pela NCP, então você vê muita genética, muita qualidade. Seu Amadeu Lana fazia esse trabalho, hoje agora, quem comanda lá é o Dante, né, e continua fazendo um trabalho excepcional junto com o nosso amigo Fernando, doutor Fernando. Traz pra nós o lote 36, é o filho do Vôculo, esse touro, lote 36, ele é top 3% no MGTE, vem por conta do Nelore DP, olha o trabalho interessante que nós vamos apresentar pra você. Nós temos uma condição de frete facilitada, esse touro vem com mais de 600 quilos de peso, o touro tá com 21 meses, Silvestre, novinho o touro, né? Não, touro novinho, com pedigree interessante, tá certo? Acabou agora, você trabalhou nos dois eventos na genética aditiva, tinha vários filhos do Vôculo no leilão. Muito vôo, filhos. Então, assim, tem que aproveitar. Quanto deu a média do genético aditiva mesmo? O genético aditiva deu quase 14 mil reais, 13.600. Exatamente. A oportunidade de comprar esse filho do Vôculo aí por 350 reais na parcela e um garrotasse, hein? Garrotasse. 350 reais na parcela pode colocar pra mim. Coloca, por favor, o frete facilitado lá direito na tela, porque é interessante o frete facilitado, a gente chama atenção pra colocar. Por quê? Porque o nosso frete é facilitado, ou seja, eu posso até colocar de outra forma, colocar frete grátis sob consulta. Eu posso colocar dessa forma também. Exatamente. Por que frete grátis sob consulta? Vamos entregar no estado do Paraná, estados que fazem divisa com o Paraná, de repente você fala, não, quero comprar 10 touros, não estou, não sou beneficiado por essa rota. Peraí, como assim não? Liga na mesma operadora, você vai ligar agora. Vamos organizar. Vamos organizar. O nosso problema nunca vai ser frete, da melhor maneira possível, onde podemos atender bem o comprador e o vendedor. Pode ficar tranquilo, que a gente vai ajustar aí, tá certo? Lote 44, pode colocar. Nós temos alguns reprodutores mochos, são apenas 5, né? Mochos, Nelore DP, a Santa Helena aí faz um trabalho em cima de animais mochos. E padrão também, a gente trouxe 5 reprodutores para mostrar aí a qualidade do trabalho que a Santa Helena faz. Olha que garrotaço, chique. Chique demais da conta, esse é um filho do segredo do Golias. Carequinha igual Silvestre. Esse é, cabeça de cobra ali, ó, careca, careca, careca. Pode colocar na tela o lote 44, 400 reais na parcela. Todo mundo procura, todo mundo quer um touro mocho. Esse é um touro mocho, bom de estrutura, bem carcaçudo, comprido demais da conta. Olha o comprimento desse touro, começa, não termina. A impressão que tem é que ele tem uma costela. Olha o patinho saltado lá, ó. Que touro bom de volume de musculatura, né? Um touro interessante esse filho do segredo do Golias, viu? 21 meses apenas, 21 meses apenas, 400 reais na parcela. Filho do segredo no grande touro Diago de CV. Manda um abraço para o Viacá, para toda a equipe do Viacá, Valuizão, Cadão. Fez o Leilãozaço. Fizeram o Leilãozaço agora, parabéns. Ó, 400 reais na parcela, esse é o lote 44 que eu estou mostrando para os amigos. Então você pode fazer o investimento, você pode pegar o telefone agora, você vai ligar no 43. Agora de manhã, você vai ligar nesse telefone que aparece aí. Esse é o celular, você vai manter contato com o pessoal da Conect. Leilões estão sempre à posse. Esse é o telefone do Silvestre. Você vai falar direto com o Silvestre nesse telefone aí. Você pode ficar atento, meu amigo, fazer bons negócios. O frete é facilitado, né? O frete é facilitado ou grátis sob consulta. Exatamente. Vamos mostrar um pouquinho da Cachoeira agora. Vamos mostrar, vamos mostrar. Que dá rapidinho aí. Vamos mostrar. Um pouco do trabalho da Fazenda Cachoeira. Vamos entrar num touro de repassa. É o lote 3. Lote 3 pode colocar na tela um touro bonito demais, um touro de repasse, um filho do Bitello DS. Aí o desempenho do Bitello DS vai aparecer na tela. Você quer ver? Esse touro foi usado um pouco lá na Cachoeira, né? Foi usado na Cachoeira, foi usado na Cachoeira. Bitello DS em vaca em levo. A sua mãe é Olímpia, Unimar, que vai na Bilara 11. Uma matriz excelente, excepcional. Um garrotaço aí de 38 anos, 38 meses, novo, um bico corrigido, carcaçudo. Esse garrote, pessoalmente, ele é bruto na tela já, pessoalmente você vai gostar demais. R$ 500 na parcela. R$ 500 na parcela, o frete é frio, estende para ele também. Ou seja, a Cachoeira 2C. É o que o Fernando falava ontem, né? Foram lá, pinçaram alguns animais e esse foi um dos animais pinçados lá dentro da Cachoeira. O pessoal, nós não vamos vender o touro, o nosso touro disse, não, peraí, vamos abrilhantar o negócio, vamos ter que colocar uma cereja no bolo. Exatamente, exatamente, garrotado. Põe o sete para nós aí também, um filho do vareiro DC. O sete para finalizarmos, pode colocar o sete na tela, por favor, para encerrarmos a nossa apresentação, lembrando que nós voltaremos daqui a pouco. Exatamente, você que está assistindo todos os lotes, você que está vendo todos os lotes aí, está assistindo alguns lotes no canal, entre no site da Conect Leilões, lá você vai ter todos os lotes, todo o filme de todos os lotes, o catálogo com peso, com avaliação, totalmente discriminado do jeito que você quer e do jeito que você merece ter todas as informações, Adriano. Todas as informações, R$ 400 na parcela, se quiser baixar. Eu gostei demais desse garrote, Adriano. Não, esse garrote é interessante. Dá uma heterose diferenciada. E o Brasil todo, viu Silvestre? Exatamente, dá uma heterose excepcional aí, olha que garrotado. Varedo P.O.I., numa vaca betela, então você dá um choque sanguíneo no seu gado aí, meu amiguinho, e ele por si só, né? Olha o volume de costelas que ele tem, uma linha dois lombares muito forte, expressiva, bom volume posterior, raçudo, R$ 400 na parcela do seu filho do vareiro. 701 quilos com 41 de bola, garrotaço. Show de bola. Bom, nós vamos encerrando essa participação, esta primeira participação aqui, na sequência, daqui a pouco, às 10h30, nós estaremos de volta. Antônio, muito obrigado pelo espaço, a você e a Ilânia, uma excelente terça-feira e um bom programa para vocês. Você volta amanhã, né? Amanhã nós estaremos de volta, amanhã às 6h30, 6h40, nós estaremos aqui a postos. Perfeito. 7h30, 7h40 pelo horário de Brasília. Perfeito, obrigado. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã, teremos informações sobre o mercado produtor de leite. É isso mesmo, é que pelo mês de setembro foi a quarta queda consecutiva neste ano, daqui a pouquinho detalhes depois do intervalo. 8 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília, bom dia produtor, de volta na sua manhã de terça-feira, agora com um bloco especial sobre o mercado produtor de leite. O leite, pago em setembro e entregue em agosto, apresentou um recuo pelo quarto mês consecutivo. Esses dados foram divulgados ontem pelo CPEA e nós vamos saber mais detalhes com a pesquisadora Natália Grigoldo, CPEA, que traz para a gente uma análise do mês de setembro com relação ao leite. Natália, muito bom dia. Conta para a gente como que ficou o mercado do leite em setembro. O preço do leite entregue em agosto e recebido pelo produtor em setembro registrou uma média de 1,08 centavos por litro na média Brasil, que considera os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Estou falando da média líquida, aquela que não contém nem frete e nem impostos. Se a gente comparar com o mês passado, o recuo é de 0,07 centavos. É bastante, mas se a gente compara com o ano passado, em setembro de 2016, o recuo é de quase 0,48 centavos. Esta é a quarta queda consecutiva dos preços do leite no campo e ela acontece ainda por conta da demanda que está enfraquecida na ponta final da cadeia, com mais um agravante, o aumento da captação neste mês. De acordo com o índice de captação de leite do CPEA, houve uma alta de 4,9% na captação de agosto, comparado com julho, puxado principalmente pela maior oferta nos estados do sul do país. Se compararmos a média de janeiro a agosto de 2016 com janeiro a agosto de 2017, o ICAP apresenta uma alta de 15%, ou seja, a produção este ano também aumentou. É um cenário complicado que tem preocupado o setor. O consumo só parece estar sendo estimulado através de promoções e preços bem baixos na gôndola. Ao que tudo indica, a variação que a gente observa no início da cadeia não reflete no final da ponta da cadeia. Varejo e atacado pressionam a indústria para a redução dos preços dos lácteos, uma vez que eles não estão conseguindo fazer girar os estoques. Ao mesmo tempo, as indústrias estão tendo que lidar com um difícil equilíbrio entre receber o pagamento dos seus clientes, manejar os seus estoques, que estão altos também, definir estratégias de processamento que garantam a fluidez das vendas e também pagar os seus fornecedores de matérias-primas, os produtores. Por conta disso, muitas empresas estão reconsiderando os prazos de pagamento, pensando em adiar esse prazo de pagamento para os produtores, arriscando também perdê-los no médio prazo. Os pecuaristas, por fim, enfrentam o desafio de manter a sua rentabilidade com a receita diminuindo, num momento que é decisivo para o planejamento dos próximos meses, que é a reforma das pastagens. Somado a isso, ainda tem a questão do milho. Recentemente, os preços se elevaram por conta do aumento das exportações. E também a falta de chuva atrasou o plantio em algumas localidades, fatores que indicam que pode haver uma falta do grão, consequente aumento dos preços, inclusive da ração, nos próximos três meses. Assim, alguns produtores planejam aumentar as suas áreas de silagem para reduzir os custos com alimentação para o próximo ano. Porém, em frente a esse cenário instável do mercado lácteo, essa tomada de decisão pode ser prejudicada. Infelizmente, as expectativas para o próximo mês não são positivas. A maior parte dos colaboradores consultados pelo CPEA acreditam em uma nova queda para outubro. É, de fato, um momento complicado para o setor lácteo. Por isso, fique atento às notícias do mercado. O CPEA faz o acompanhamento dos derivados lácteos, em especial do leite UHT, que é o lácteo mais consumido do país. Ele pode ser usado como um bom termômetro para sentir como que vai ficar a negociação ao longo da cadeia, inclusive no campo. Acompanhe mais notícias no nosso site e nas nossas redes sociais. Natália, muito obrigado pelas informações e pela participação. Essa foi Natália Grigol, Pesquisadora do CPEA, para o mercado produtor de leite. Elaine? E falando em leite, é importante também ficar de olho nos grandes mercados, a exemplo da Nova Zelândia, que é o maior produtor de leite do mundo. Só que no mês de agosto foi menor a produção em comparação com o mesmo intervalo do ano de 2016. Os mais recentes dados de produção da Nova Zelândia mostram que em agosto o país produziu 1 milhão 280 mil toneladas de litros de leite. Uma queda de 1,6% em relação a agosto de 2016. O mês de junho de cada ano costuma marcar a entrada de uma nova safra no país. Mas como o mercado não começa do zero no início da safra, é interessante verificar o que vem ocorrendo mês a mês, desde o início do ano. Apesar da queda em agosto deste ano, o país vem lutando para elevar a sua produção, mas enfrenta dificuldades devido às condições climáticas. No acumulado do ano, entre janeiro e agosto, a produção neozelandesa foi 3% superior ao mesmo intervalo de 2016. Só o mês de março deste ano foi responsável por 61% do aumento, quando a produção foi quase 10% maior do que em março de 2016. E esse aumento que o país vem buscando em sua produção tem uma justificativa clara. Diferentemente do que o Brasil vem enfrentando, a Nova Zelândia registrou um considerável aumento nos seus preços no último ano. Falando em leite, vamos acompanhar a cotação, dessa vez, nas principais praças produtoras do país. Música 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 Se o assunto é leite, a Embrapa desenvolve uma pesquisa com relação à ILPF, integração lavoura-pecuária-floresta voltada para a produção leiteira. E os resultados são surpreendentes. Você acompanha agora detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. No mês de agosto, iniciou o experimento da produção leiteira no sistema integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF. Esse experimento é realizado no sítio tecnológico da Embrapa, AgroSilvipastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso, onde foi instalado uma estrutura segura e moderna de curral e espaço para ordenha. 20 vacas da raça girolanda pariram e já começaram a ser ordenhadas. Outras 18 novilhas deverão parir em breve. O médico veterinário da Embrapa, Diego Xavier, vem conduzindo os trabalhos. E fala que, para uma melhor avaliação, os animais estão em três modalidades de ambiências diferentes. Especificamente aqui do ILPF Leite, a gente vai ter animais submetidos a condições de pleno sol, então ele não terá acesso nenhum ao sombreamento. Animais com acesso a sombras nas laterais dos piquetes e animais também submetidos a condições de um sombreamento intenso. Nos componentes, lavoura, no componente pecuária, na pastagem e no animal, serão avaliados resultados que essas condições passarão para os animais. Então, no leite a gente espera uma grande influência, especialmente do sombreamento. No ganho de peso, talvez a gente não consiga enxergar isso tão claramente. Já em aspectos de reprodução e produção, a gente sabe que o estresse térmico é um dos principais fatores para a diminuição mesmo dessa produção, especialmente na nossa região que tem temperaturas como, acho que ontem bateu 38 graus aqui. Com esta infraestrutura montada, com equipamentos especiais, permite uma avaliação individual de cada animal. A gente tem uma linha média, com uma contenção espinha de peixe para ordenhar quatro animais por vez. E a gente vai ter condições de coletar dados de fluxo de leite, a produção individual dos animais, enfim, o tempo de ordenha, como é a liberação do leite, enfim. Pode ser que a diferença entre um tratamento, entre um sombreamento ou não, um acesso ou não à sombra, influencia aí na velocidade que esse animal é ordenhado, no fluxo mesmo de leite desse animal. Um animal que tem melhores condições de bem-estar, ele pode liberar o leite com uma facilidade maior, enfim, ele vai chegar na hora da ordenha menos estressado. A produção mesmo de leite dele pode ser maior, enfim, todos esses fatores serão avaliados. O sistema possui um software que auxilia bastante nas informações de todo o ciclo produtivo. Quanto ciclo alimentar, ciclo de atividade, enfim, movimentação. No caso dessas vacas, cada uma delas, a partir do momento que ocorre o parto, ela vai receber um colar e o início da lactação, consequentemente, ela vai receber um colar e um bóton eletrônico que nos ajuda nessa identificação. Então, aqui especificamente, a gente tem um portal na entrada da linha de ordenha que nos permite separar esses animais por ID. Ele vai ter uma identidade única dele. Então, a partir do momento que ele entrou na linha de ordenha, ele vai receber essa... vai aparecer ali para o ordenhador o número do animal e aqueles parâmetros que eu falei que a gente consegue avaliar, que o fluxo de leite vai aparecer imediatamente lá para ele, o tempo de ordenha, a produção que ele está tendo na primeira sessão do dia, então, tanto na primeira ordenha do dia quanto na segunda. Isso aí é interessante que depois a gente consegue avaliar qual foi o comportamento desses animais. Bom dia, produtor. Destaca agora o clima. Atenção produtora e produtora da região sudeste, onde a chuva beneficiou grande parte das localidades. Mas eu vou perguntar à Juliana Rezende, da Sumar Metrologia. Juliana, foi suficiente para melhorar, inclusive, aquelas áreas que estavam mais debilitadas? É com você. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. As últimas instabilidades que ocorreram na região sudeste, elas não tiveram o potencial para garantir a recuperação da umidade do solo, principalmente nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, porque essas instabilidades não foram abrangentes a ponto de garantir condições hídricas melhores nas áreas em vermelho do mapa. No decorrer dos próximos dias, a previsão ainda é de chuva mais expressiva na região, mas que dessa vez ficam concentradas entre o Triângulo Mineiro, norte do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. O volume de chuva fica entre 30 até 50 milímetros. Já no interior paulista, o predomínio volta a ser de tempo bastante seco e nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, onde os pastos já vêm sofrendo problemas por conta desse déficit hídrico, a persistência ainda deve ser de dias de tempo mais seco. A partir da próxima semana, essas instabilidades já perdem bastante intensidade na região e agora a previsão de chuvas mais fracas e isoladas do oeste à faixa leste do estado de São Paulo. Algumas áreas mais ao norte do estado paulista é que ainda não devem receber chuva. O sul de Minas Gerais pode receber algumas pancadas, mesmo que de fraca intensidade, mas a maior parte do estado mineiro ainda deve predominar, tempo bastante seco. Durante a terceira semana, é que essas instabilidades agora na região sudeste, elas conseguem se espalhar um pouco mais. Com isso, a previsão de chuvas expressivas, principalmente para as áreas mais ao sul de Minas Gerais e praticamente toda a costa da região sudeste. Só que vale lembrar que as áreas mais ao norte de Minas Gerais ainda não devem receber chuva. Por conta disso, as áreas de pastagem do extremo norte mineiro ainda devem seguir enfrentando problemas por conta do déficit hídrico. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E a rede SBA é pioneira na transmissão de leilões agropecuários. E neste mês de outubro, terá um importante evento que você não pode perder. É o leilão judicial Leão Irmãos. O remate será processado em duas praças virtuais, sob comando da leiloeira Superbid. A produção, ou melhor, a propriedade que vai a leilão, tem produção de cana-de-açúcar e está localizada em Alagoas. Mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. A cana para a produção de açúcar e etanol é a principal cultura agrícola do estado de Alagoas e tem um grande peso na economia. A cultura representa 20% do produto interno bruto. A cada dia mais, o mundo tem se preocupado com o meio ambiente, fazendo com que a busca por práticas sustentáveis seja o foco de pesquisas e grandes investimentos. O Brasil se destaca no mundo pelo uso de energias renováveis, principalmente quando se trata de produção de etanol para o uso automotivo e energia gerada através de resíduos da cana-de-açúcar. E é exatamente aqui que surge uma oportunidade para você fazer parte do desenvolvimento do estado de Alagoas, através do leilão judicial Leão Irmãos. Ao todo, são cinco fazendas, todas próximas de Maceió, que irão a leilão agora no mês de outubro. A distância de Maceió a Santa Luzia do Norte, pela BR-316, são 30 quilômetros. E de Santa Luzia do Norte, a Satuba, são aproximadamente 8 quilômetros. E a distância de Satuba ao município de Atalaia, são mais 45 quilômetros. Estas terras totalizam 1.513 hectares e estão cultivadas com cana para a produção de açúcar e etanol, e estão divididas em dois blocos. No primeiro bloco, estão quatro imóveis que totalizam 1.456,16 hectares. A fazenda Maitá possui 1.033 hectares. A fazenda Santo Amaro, com 128 hectares. O sítio Ferreira, com 53,16 hectares. Todas localizadas no município de Santa Luzia do Norte, com matrículas no cartório de registro de imóveis em Rio Largo. A fazenda São José dos Gregórios possui 242 hectares. Está localizada no município de Satuba, nas duas margens da rodovia BR-424, no quilômetro 97. A documentação é garantida, havendo matrícula ICAR. A região possui o cultivo consolidado da cana há diversos anos, rodovias asfaltadas e regime de chuvas em torno de 1.500 milímetros por ano. Não há conflitos agrários ou áreas indígenas. Esse bloco é composto por quatro matrículas contíguas ou interligadas, todas do registro de imóveis de Rio Largo. Possui linha trifásica de energia. Esse bloco possui 68% de terras agricultáveis, mecanizáveis e se encontram cultivadas com cana. A topografia é plana, os solos possuem excelentes teores de argila e altitude em torno de 100 metros. Os canais de irrigação se encontram bem conservados. No segundo bloco, apenas um imóvel, a fazenda Pau d'Arco, que possui 57,10 hectares no município de Atalaia, com registro no cartório de imóveis do próprio município de Atalaia. Se localiza a 10 quilômetros da BR-101, quilômetro 83. Estão 100% cultivadas com cana e altitude em torno de 150 metros. Não perca esta oportunidade de investir nesta matriz de energia renovável participando do leilão judicial da Leão Irmãos. A primeira praça será no dia 11 de outubro, com encerramento às 15 horas. A segunda praça será no dia 31 de outubro, também com encerramento às 15 horas. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbidjudicial.com.br ou por telefone 0-11-4950-9660. Está aí uma grande oportunidade de investimento e você sabe que nós temos parceiros que trazem informações importantes para a sua tomada de decisão, garantem maior produtos, que garantem maior produtividade. Quer só um exemplo? Nós vamos ver agora com o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, ele que é da Germi Passos e vai dizer para a gente uma importante semeadora, a única aqui no Brasil e que pode fazer a diferença na sua propriedade. É isso mesmo, Beretta, bom dia! Olá, Elaine, bom dia, bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Antônio, exatamente, Elaine, a VDTEC Multi é a única semeadora elétrica destinada com essa finalidade de fazer a distribuição correta de semente de pastagem e que apresenta grandes vantagens para você. O primeiro delas é justamente a economia que essa máquina proporciona para você. Por ser uma máquina elétrica, nós conseguimos instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator e isso permite, meu amigo, que nós colocamos também nessa mesma operação, nesse mesmo trator, um segundo equipamento. Nós estamos vendo aí a grade niveladora ou também o rolo compactador. Então nós temos aí semeadura e incorporação na mesma operação. Quem adora esse sistema é justamente o seu tratorista, porque quando ele sair lá no final do talhão, no final da invernada, o serviço já está pronto, ele não precisa voltar novamente nesse mesmo rastro, fazendo com que, se houver chuva imediatamente, as sementes já estão incorporadas, iniciando aí o processo imediato da germinação. E aí, economia de pelo menos R$ 50,00 por hectare. Uma conta que eu demonstro para você que essa máquina se paga muito rapidamente, em torno aí de 250 a 300 hectares, feito com a sua VDTec Multi, ela já se pagou, a partir daí é custo zero. Ainda essa semana nós negociamos com um produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, ele tinha aí 400 hectares para fazer e eu dizia exatamente isso para ele. Olha só a economia que o senhor vai fazer e, sem contar a precisão. A precisão talvez seja um dos grandes carro-chefes dessa máquina. Ela regula desde 2 kg até 30 kg por hectare. Então você pode trabalhar com qualquer apresentação, sementes incrustadas, select da germipasto, sementes de alta pureza e também a oportunidade de estar trabalhando com sementes com 50 de valor cultural. Excepcional o material que faltava aí para a sua propriedade, para você ter um incremento maior na sua produtividade e principalmente na formação da sua pastagem. Vamos dar uma olhada nisso? Nós entrevistamos os nossos gerentes, os nossos diretores da germipasto, o seu Valmoro e o seu Deli, durante a AgriShow 2017 em Ribeirão Preto e eles falam exatamente dessa inovação, dessa máquina, levando toda a tecnologia germipasto. Dá uma olhada aí. Outra novidade também, a VDTEC, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTEC, da VDTEC Plus. Mais uma vez pioneira, de uma forma, de uma máquina excepcional, não existe no mercado, uma máquina que realmente vai atender tanto o agricultor como o pecuarista. Uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com uma economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio, ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então é uma máquina decepcionada, uma máquina que consegue plantar 10, 20 anos, com uma manutenção muito pequena, muito pequena. Então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardã, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí, que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças. Ela é muito econômica quanto às revisões. E é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu, planto soja, planto milho, planto braquiário, colho, eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente, igual essa nossa VDTEC. Olha, meu amigo, só lembrando que a Germe Pasto, além da máquina, tem também toda a linha de semente de pastagem. E lembro também a você que nós temos convênios, né? Nós temos aí parceria com várias transportadoras. Então a parte da logística, você não se preocupe, que a Germe Pasto vai enviar esse material para você com toda a comodidade e você vai receber aí ou na sua casa ou também na sua propriedade. Mas para isso você precisa pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germe Pasto. Você vai ser atendido por um dos componentes da equipe Nota 10, a equipe mais bem preparada para estar fazendo a parte comercial e também, por que não, passando informações técnicas para você, produtor rural. Aí os números já estão na sua tela, operadora 67-3389-6700. Essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul. E aí um segundo número, 0800-647-0050. Se você preferir, você pode fazer contato com a empresa ou então também tirar algumas dúvidas através do nosso endereço eletrônico, o germepasto.com.br. Lá nas mídias sociais, você também tem a oportunidade de fazer contato com a empresa, Facebook e também Instagram. E no YouTube, meus amigos, o canal de vídeos da internet, você encontra lá vários vídeos falando um pouco mais dessa grande semeadora chamada VDTecMult. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Um bom início de manhã. É com você, Antônio. E o Grupo Terra Grande passou um trabalho de melhoramento genético há quase 50 anos. Você vai conhecer agora um pouquinho desse trabalho na reportagem de Daniel de Paula. Avaliar, medir, descartar sem dó. Essa equação consolidou o nome Terra Grande como fornecedor de genética de alta produtividade com o seu Nelore em constante evolução. Um melhoramento visível no pasto e nos números de uma seleção focada em rusticidade, peso com rendimento, fertilidade e, nos dias de hoje, fortemente em precocidade. Com novilhas que vencem o desafio da reprodução a partir de 13 meses num universo cada vez mais numeroso encontrado pela equipe liderada por André Curado. Ele foi uma pessoa que entendeu o que era o uso de genética jovem. Não só de toros jovens, mas como de animais jovens sendo testados, como as novilhas sendo desafiadas e depois sendo incorporadas ao rebanho como precoces. E agora já está no momento da superprecoce. E nunca fez a coisa como uma coisa desatinada. Vamos pelo impulso, sempre testando, avaliando. Como elas sempre descartaram animais que não criavam e animais que não emprenhavam, você tem uma rodando naquele rebanho, genes associados à fertilidade muito fortes. E o manejo das pastagens melhorou muito. Então, se você tem hoje animais com volta de 14 meses, pesando 300 quilos ou mais. E uma vez que ela tem esse peso, aí a gente passou a fazer com 14 meses e nos primeiros anos eles já obtivem resultados ópticos, né? Com 53, 54% de prenhês. A primeira safra superprecoce está sendo desmamada agora e a gente está começando com a terceira safra para entrar na estação de monta. A ideia é estar desafiando nossos animais aos 13 meses, buscando cada vez mais essa precocidade, porque o rebanho já é muito precoce. Então, a gente desafiava antes aos 18 meses, partimos para desafiar aos 13 meses e o resultado tem sido muito bom. A estratégia aqui começou com as novilhas de 18 meses em uma estação curta entre abril e maio. As mais jovens, desafiadas na estação de dezembro, aos 13, 14 meses, também já apresentaram um alto índice de prenhês. E as que escapam ainda ganham chance também aos 18 meses. Dentro desse mix de benefícios que a precocidade trouxe historicamente para o rebanho da Terra Grande, está uma explicação incontestável da qualidade dos produtos. Os touros, que são comercializados todos os anos, com pouca idade e muita eficiência. Essas novilhas aqui estão com 16 meses, mas foram emprenhadas na estação de monta aos 13 meses. Venceram a maior parte delas o desafio e estão carregando no ventre um fruto dessa precocidade. Estão economicamente aprovadas dentro do rebanho, que vai passar todo este ganho para o mercado. A tendência é que, a partir dos próximos resultados, as primíparas da Terra Grande não sejam mais aquelas fêmeas de 24 meses. Até porque o próprio Gene Plus quantificou em 23% o ganho de produtividade dessas mães precoces ou superprecoces. A ideia do projeto é emprenhar com 14, emprenhar com 18, e a quem não emprenha com 18 sai fora do plantel. Então, você não teria estação de 24 meses, de 14 precoces, superprecoces ou superprecoces. Na atual conjuntura de economia, produtividade e fazenda, a gente está brigando por detalhes. Você ter uma categoria animal que te dá 23% a mais de retorno, isso a gente considera muito importante. Então, a gente tem trabalhado, tem desenvolvido. A partir de 2015, a gente começou a fazer superprecoce. A gente acredita muito nesse trabalho de superprecoce, que a gente já tem o touro jovem e agora tem a matriz jovem. E a gente acredita que esse resultado, essa viabilidade econômica ainda vai ser maior ainda do que essa nuvilha aos 18 meses. Os touros, frutos dessas jovens mães, também ganham mais garantias, já que nas avaliações a que o grupo submete seu rebanho, inclusive e sobretudo as reprodutivas, a identificação dos melhores indivíduos valida essa precocidade, como atesta o médico veterinário que conhece o rebanho Terra Grande há 26 anos. O que prova hoje aqui que o resultado está muito bom é que hoje estão conseguindo emprenhar as nuvilhas com 14 meses, coisa que não acontecia praticamente zero há 10 anos atrás. Você vai pegar hoje os touros de centrais, os touros que têm sido escolhidos pelo touro jovem do Jané Plus, praticamente todos eles são filhos de nuvilhas, de vacas de primeira cria, né? Então, mostrando que as vacas de primeira cria hoje estão tendo resultados melhores que as vacas velhas. Isso é uma característica bem clara, uma característica bem clara que está tendo um melhoramento. É essa combinação de rigor na seleção com resultados cada vez melhores que a Terra Grande compartilha esse ano com os mil touros avaliados em oferta nos leilões que têm transmissão somente pelo canal do Boeiro. É um grupo Terra Grande que possui um trabalho sério com relação ao melhoramento genético e também precocidade animal. Hora de intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar os preços da sua inocultura obtidos nesse último mês de setembro. É daqui a dois minutinhos, não saia daí! Oito horas e trinta e cinco minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã. E o Bom Dia, produtor, tem um quadro que mostra tudo o que é comentado, que é compartilhado nas redes sociais e também nos aplicativos de conversa. É o quadro Tá Na Rede! E neste último final de semana chegou muita chuva em várias regiões brasileiras. Só que o que aconteceu? Com a chuva também veio chuva de granizo. E o estrago aconteceu em Goiás. Uma tempestade de granizo cobriu de gelo o trecho da BR-060 e destruiu um posto de combustível. Ainda de acordo com a Polícia Federal, Rodoviária Federal, 200 metros da pista ficaram completamente cobertos por uma espessura de mais de 10 centímetros de gelo. Vídeos mostram essa chuva e como ficou essa rodovia após o temporal. E por WhatsApp nós recebemos de um telespectador que estava naquele momento, um caminhoneiro que acompanha aqui a nossa programação. E olha só a apreensão dele também em relação a isso. Veja só. A estraga vai para o Anábia. Estava dentro do posto, saindo do posto. A chuva derrubou o posto. Olha o que é de gelo aqui, gente. Gelo. Tudo gelo. A pista está em terra de tarda. É de gelo. O que é isso? Nunca passei por isso na minha vida. Estou todo molhado aqui, que minha lona queria voar. Estava arrancando a lona de cima do caminhão. E eu com medo de molhar os grãos aqui. Só Deus meu, viu? Estava abastecendo o posto. Na hora que eu saí de dentro do posto, o posto desabou o teto. Nunca vi um trem desse na minha vida, gente. É gelo, gelo. Aqui em Anapos, hein? Anapos, sentido Goiânia. Você está doido? As árvores caíram ali, ó. Os muros ali, tudo caído. Coisa de doido. O pessoal da concessionária está aqui. Ave Maria. Já depois de repassar um medo desse, você está doido. Nunca passei por isso, não, hein? Rapaz, gelo no Goiás. Você está doido. Olha aí para você ver. Vocês não estão entendendo, não. A grossura que está de gelo aqui. Olha. Olha. Só Deus. Micheline do céu. Mãezinha. Olha só que bagaceira. Nunca vi um trem desse. Você está doido. O amigo caminhoneiro ficou bem assustado, viu, Helene? Olha só, a temporada aconteceu no sábado, por volta das duas da tarde, no quilômetro 68 da rodovia, trecho que liga Abadiânia a Anápolis. E segundo informações, a pista ficou completamente interditada até as duas e meia da tarde. É isso mesmo. Olha, apesar dessa proporção da tempestade, inclusive com esse estrago no posto de combustível, não foi registrada nenhuma ocorrência no trecho da rodovia em virtude da forte chuva. Quer participar do quadro que está na rede? Então mande para a gente um vídeo, algo que você achou interessante nas redes sociais, nos aplicativos. Nosso contato é esse, que você vê na tela, 67992647810. Veja. A gente está esperando a sua participação. E a Embrapa, em parceria com a Unipasto, lançou neste ano uma nova cultivar, é a BRS Quênia. E para falar um pouco mais sobre essa nova cultivar, eu recebo agora o Osmaírio Nogueira, da Safra Sul Sementes, que vai contar para a gente tudo sobre essa nova cultivar, se você tem interesse em conhecer. Então acompanhe aqui a nossa conversa. Muito obrigado pela participação. Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Vamos falar sobre essa nova cultivar. Quais são as principais características, Osmaírio, dessa BRS Quênia? Conta para a gente. O BRS Quênia é uma cultivar de pânico máximo, da mesma família do Tanzânia, do Mombasa, do Zuri, Massai, Aruana. Então faz parte da família dos pânico, que são forrageiras altamente produtivas, com alta palatabilidade, boas características nutricionais, e que se presta muito para poder fazer ganho de peso, desmama de bezerros. Então essa é uma forrageira mais nobre para animais com maior potencial produtivo. Algumas cultivares precisam de mais adubação, precisam de alguns cuidados especiais. Ela requer também esses cuidados especiais? Requer, sim. Uma forrageira para média e alta fertilidade, predominantemente alta fertilidade, ou solos corrigidos. Então um solo até de baixo ou de média fertilidade, que faz o processo de correção e fertilização, pode ser usado tranquilamente também em Uquênia, que vai responder bem a essa adubação, ou a esse solo mais fértil. É importante lembrar que essa frase dos sementes está aqui no Bom Dia Produtor, e também apresenta para você algumas comparações, um comparativo com outras cultivares. Como que ela se comportou nessa comparação, Osmaíro? Bom, esses são trabalhos realizados pela Embrapa, todos os trabalhos que nós apresentamos aqui são os trabalhos que a Embrapa fez para poder validar essa cultivar. Então foi a Embrapa que fez essa pesquisa que vocês apresentam? Exatamente. Esses são os dados oficiais da Embrapa para o lançamento do Quênia. Então nós podemos mostrar primeiro a tela, um comparativo que foi feito do Quênia com o Mombasa. Então foi feita uma avaliação do ganho de peso animal dia, tanto na seca quanto nas águas, onde o Quênia, ao longo de um ano, incluindo seca e água, comparado com o Mombasa, apresentou um ganho de peso animal dia de 13,4% a mais. Ou seja, uma forrageira que propicia um ganho de peso superior ao Mombasa, que eu considero hoje, junto com o Zuri, as melhores forrageiras hoje para produção de massa e desempenho animal. E o Quênia vem mostrando, mostrou nesse experimento, realizado aqui em Campo Grande, na Embrapa, ganho superior em 13%. Isso é muito bom. É você aumentar 13%, um ganho de peso. São poucas tecnologias hoje disponíveis na pecuária, em que faz esse incremento tão grande de peso, ou de engorda de animais, somente a substituição de uma cultivada. Realmente, é um aumento de produtividade muito alto, 13%, né? É muito. É engordar 13% mais do rebanho na mesma área. Então isso é muito importante. Um outro comparativo feito agora no Acre, feito com o Tanzânia, também avaliando o ganho de peso, tanto na seca quanto nas águas, onde o Tanzânia, o Quênia, foi superior em 32% ao Tanzânia. Há uma questão aqui, é que a região do Acre é uma região onde o índice pluviométrico é muito alto, então lá o Mombasa se adapta melhor do que o Tanzânia, mas o Quênia mostrou aí, comparado com o Tanzânia, 32%. Então, mais uma vez fala, engordar 32% mais animais, é bastante considerável. Um novo trabalho realizado também em Rio Branco, no Acre, comparando aí o final, né? Produtividade, quilo por hectare, agora quilo por hectare, numa mesma área, quanto engordou em quilos de carne, ao longo de um ano, o Quênia foi mais uma vez superior ao Tanzânia em 8,4%. Então, isso, são informações, assim, aumentar a níveis de 8%, 10%, 12%, 16% é algo muito relevante. Mostra que a forrageira realmente é uma forrageira que veio para atender uma demanda de produtividade muito grande do produtor. Com tantos ganhos comprovados em pesquisas, você indica para qual atividade pecuária? Bom, primeiro para pastejo intensivo. Todo o pânico, recomendamos que seja sempre em pastejo rotacionado, sempre com fertilizações, e para as categorias animais com maior produção. Então, desmama de bezerro, recria de terneiros, de novilhos, acabamento final, vaca de leite em processo de lactação. Então, são categorias animais onde a genética desses animais vai ser potencializada pela qualidade nutricional da forrageira que ele está consumindo. E é importante lembrar que a Safra Seus Sementes possui uma parceria com a Unipasto e, por isso, pode comercializar essa nova cultivar, que é a BRS Quênia. Não é verdade? Essa parceria lhe garante comercializar no Brasil inteiro? Exatamente. A Unipasto é formada por um grupo de empresas onde a Safra Sul é uma sócia fundadora, um associado fundador. E nessa parceria nós temos a possibilidade de trabalhar com exclusividade as empresas da Unipasto por 10 anos. Então, durante esses 10 anos, a Safra Sul vai poder comercializar o Quênia tranquilamente, atendemos todo o Brasil e vale lembrar que é justamente a Unipasto que fornece os recursos financeiros para que as forrageiras sejam lançadas no Brasil aqui na Embrapa. Então, a Unipasto tem uma parceria com a Embrapa, a Embrapa vai lá, desenvolve a pesquisa e depois a Safra Sul comercializa isso para quem tiver interesse. Exatamente. E quem quiser adquirir, faz como? Bom, é muito simples, basta entrar em contato conosco, nossa empresa aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, telefone 673358-5400, pode entrar em contato conosco, liga para nós, temos uma equipe pronta para atender a sua ligação, tirar as dúvidas, esclarecer mais e fazer as vendas também. Comercializamos e entregamos em todo o Brasil e o produtor também, para adquirir pequenas quantidades, ainda tem a opção da nossa loja virtual, safrasulsementes.com.br, clique em loja virtual, é muito simples, fácil, vai receber pelo correio, aí na sua casa, com toda a comodidade que o e-commerce propicia hoje no Brasil. Se você tiver dúvidas, não fique com essa dúvida não, pode ligar, fique à vontade. Nosso número, qual que é? 673358-5400. Perfeito. Safra Sul Sementes, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, bom dia a todos. Até a próxima quinta. Até. O troco de assunto, o destaque é o clima. Atenção, você que é produtora e produtora da região sul do país, onde as condições da umidade do solo estão mais satisfatórias, por conta da quantidade de chuva que caiu em várias localidades desta região. Mas eu vou perguntar, Juliana Rezende, será que isso deve ser mantido também nos próximos dias, tanto para o pecuarista, como também para o agricultor? As condições climáticas no sul do país ainda devem seguir muito satisfatórias para as áreas de pastagem. Isso porque durante os últimos períodos as pancadas já tiveram potencial para garantir melhoria nas condições hídricas do solo de grande parte do sul do país, como é o caso das áreas mais ao sul do Paraná, grande parte de Santa Catarina e também o estado gaúcho. Durante os próximos cinco dias, as instabilidades agora na região sul, elas ainda devem seguir muito abrangentes. Apenas na metade sul do Rio Grande do Sul é que não deve chover, predomínio de tempo mais seco. Agora as chuvas, principalmente da faixa leste de Santa Catarina e do oeste paranaense, devem ser de forte intensidade. Os volumes de água ficam de 30 até 50 milímetros nessas regiões. Durante as segundas semanas, as instabilidades agora da região sul seguem ganhando bastante intensidade e se tornam cada vez mais abrangentes. As chuvas mais fortes, elas se concentram na faixa oeste e norte do Rio Grande do Sul, onde pode chover até 70 milímetros. E nas demais áreas, a previsão ainda é de chuva, só que com menor volume acumulado. Durante a terceira semana, essas chuvas ainda devem seguir persistentes na região sul. Só que dessa vez, as pancadas perdem um pouco mais de intensidade. O acumulado, nas áreas mais ao sul do Paraná e também no leste de Santa Catarina, não passam de 30 milímetros. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades devem seguir persistentes na região sul. E as áreas de pastagem devem conseguir manter bom ritmo de crescimento devido aos bons índices de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Muito obrigada, Juliana Rezende, pelas informações. Por aqui é hora de intervalo comercial e daqui a pouquinho vai falar sobre crédito rural. E também vamos falar sobre o mercado financeiro. Vamos saber como estão as primeiras negociações na manhã desta terça-feira direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fico por aqui. Pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de terça-feira. E nós vamos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, falar sobre um assunto que aconteceu na Europa. Os europeus ainda não apresentaram proposta de comércio de carne e de etanol no primeiro dia de negociações para o acordo Mercosul-União Europeia. Vamos saber detalhes agora com o Walter Puga. Walter, carne e etanol são prioridades para o Brasil? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia. É sim, viu, Antônio. Carne e etanol são prioridades nas negociações dos embaixadores, dos representantes sul-americanos. Os europeus não apresentaram sua proposta para o comércio de carne e etanol nesse primeiro dia de negociações para aquele acordo Mercosul-União Europeia que ocorre em Brasília. Esse encontro já ocorre em Brasília. Esse ponto era considerado o mais importante da atual rodada de negociações que pretende avançar no limite das definições, das estruturações para o comércio de bens entre os dois blocos. O acordo há muito esperado, Mercosul-União Europeia. Bom, para negociadores sul-americanos, a falta dessa oferta deixou, como disse a jornalista Lu Ota, da agência Estado, com um gosto amargo na boca, logo na largada. A ausência dessa proposta para carne e para etanol partindo dos europeus pode levar até uma revisão das concessões que o Mercosul já fez ou está disposto a fazer e comprometer até mesmo o cronograma das negociações. Ainda é cedo para considerar que houve uma implosão, uma interrupção nesse diálogo. Mas a expectativa é de que os europeus formalizem uma proposta ao longo dessa semana. Aliás, eles disseram aos sul-americanos que a oficialização dos números que eles poderiam ofertar estava pendente de uma autorização de alto nível da Comissão Europeia. Bom, não houve, porém, nenhum sinal indicando que aquela oferta será diferente da que circulou já na semana passada, a informação de que nós teríamos uma cota de 70 mil toneladas anuais para carne, sendo metade congelada e outra metade in natura e mais 600 mil toneladas de etanol, sendo que 400 mil toneladas seria etanol para uso industrial. Isso circulou informalmente, mas a proposta dos europeus não apareceu. Mesmo assim, essa proposta já é considerada insuficiente pelo Mercosul. Isso porque ela já havia sobre a mesa, já estava sobre a mesa de negociações desde 2004, quando as negociações chegaram ao impasse. 100 mil toneladas anuais de carne e 1 milhão de toneladas de etanol. Quer dizer, circular a informação de que nós baixaríamos para 70 mil toneladas e agora aceitaríamos 600 mil toneladas de etanol parece não ser bom negócio mesmo para os sul-americanos, isso incluído o Brasil. Agora, o fato de não haver uma oferta não sinaliza que ela será mesmo a pior do que a proposta de 2004, quando não foi entendido pelo Mercosul como uma recusa à negociação. Então, na mesa de negociação há um, vamos dizer, um jogo de informações, uma espera, um tempo para que esses números venham. Mas, de qualquer maneira, não foi muito agradável não para os negociadores brasileiros em Brasília o que os europeus propuseram. Mas os europeus querem dialogar, sim. Vieram com uma comitiva muito grande para o Brasil, estão em Brasília, veja bem, trouxeram diferentes analistas de mercado, representantes do mercado europeu. Agora, lógico, esses representantes também sofrem pressão de produtores rurais lá da Europa e conceder direito de exportar carne para o Mercosul rumo à União Europeia causa, lógico, problemas e reações negativas lá. Por isso, na mesa de negociações, os representantes europeus tomam muito cuidado com o que falam e com as propostas que apresentam. Agora são 8 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos, como sempre, acompanhar o que ocorre nas principais bolsas do mundo, começando pela Ásia. Nós não temos atividades na China, porque é feriado lá, é uma semana de feriado, e também não tivemos na Bolsa de Seul, na Coreia do Sul. Mas Hong Kong já retomou a atividade. Ontem foi feriado em Hong Kong, agora veja a reação na Bolsa de Hong Kong. O índice Hanzeng subiu 2,25%, retomando as negociações hoje, nesta madrugada. Tóquio fechou com alta de mais de 1%. Na China e na Coreia do Sul, nós temos feriado, não há operação, mas o que importa muito nessa movimentação é que grandes bancos chineses de montadoras tiveram forte e alta na Bolsa de Hong Kong, e isso mostra uma movimentação no mercado que na retomada das negociações pós-feriado, provavelmente na Ásia, nós teremos um movimento positivo no mercado. O petróleo amplia perdas na sessão anterior, mas veja bem, petróleo ainda tem valores muito superiores ao que nós vimos algumas semanas atrás. Por volta de 7 horas e 30 minutos, barril de petróleo tipo Brent, que é o petróleo de qualidade superior para dezembro, recuava lá na Ice em Londres, mas ainda perto de 56 dólares o barril. Enquanto o petróleo WTI, negociado no mercado futuro para novembro, recuava também lá em Nova York, mas ainda mantinha a cotação acima de 50 dólares o barril. As bolsas europeias e os futuros em Nova York têm sinais mistos. Veja o que ocorre na Europa. A bolsa de Madrid é que ressente ainda essa problemática da separação da Catalunha, que foi aprovada pela população. Nós temos feriado na Alemanha, a bolsa de Frankfurt não opera hoje, mas Londres em leve alta de 0,07%, Paris sobe. Agora veja, Madrid, diante da discussão com a Catalunha, separação ou não, problemas, acusações de parte a parte, é uma região que pede a sua independência, vem em queda. O mercado lá cai 0,74%. Milão recua 0,23%. E o que ocorre nos Estados Unidos nesta manhã é que alguns dos principais índices têm alta, viu? Standard & Poor's tinha alta de 0,04%, o Dow Jones futuro subia 0,12%, ou seja, temos um movimento positivo, o Nasdaq avançava também um pouco, 0,05%. O mercado americano vem com algum movimento de alta, apesar do mercado misto na Europa. E o que acontece no Brasil enquanto isso? Bom, ontem nós tivemos o nosso índice Bovespa fechando o primeiro pregão de outubro com uma leve alta, viu? Uma alta de 0,09%. Veja, o índice Bovespa, que é referência para o mercado, subia 0,08% no fechamento final, no ajuste final, aos 74.359 pontos. De outro lado, o que nós tivemos foi o dólar, aproveitando o apetite dos estrangeiros por ativos no Brasil, por aplicação em Bolsa, por exemplo, nós tivemos ontem recursos em dólar entrando no país e veja o dólar como fechou. Dólar, depois essa alta na Bolsa, o dólar fechou em queda, muito dólar no mercado. R$3,15, mais R$0,50, queda de 0,41%. E essas são as principais informações até este momento. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre emprego no campo, emprego formal, cresce o emprego formal no campo. Eu volto já já. Antônio, Helene. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, mas agora temos uma entrevista muito interessante que você não pode perder. Helene. É, o assunto é o crédito rural, tão importante para o crescimento da economia do país, cujo resultado do agronegócio é que vem salvando, vem sendo a tábua de salvação para a economia brasileira. E hoje, o assunto é creche, a gente vai apresentar para você, amigo e amiga produtora, os resultados de uma importante instituição financeira cooperativa, o Cicred, que manteve o resultado positivo nesse primeiro semestre de 2017, em comparação com o ano de 2016, inclusive conseguindo aumentar também o valor do crédito. Crédito rural é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o senhor Antônio Curozzi, ele que é presidente do Cicred aqui em Campo Grande, que vai passar para a gente essas informações, a visão dele, do que ele já vem com anos de experiência, sentindo nesse ano difícil que vem sendo 2017. Muito bom dia, seu Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Helene. E olha, a gente vai aqui recrutir uns números também do Cicred, porque nós estamos num ano muito difícil, muito desafiador e mesmo assim o resultado líquido do Cicred cresceu 36,4% neste primeiro semestre, quando comparado com o ano de 2016. O senhor acredita quais fatores influenciaram nesse resultado, mesmo com as dificuldades existentes? Veja, Helene, nós somos uma instituição financeira cooperativa. É uma instituição financeira que muitos estão experimentando agora, das tradicionais, diferente das tradicionais. O cooperativismo é formado por pessoas e pessoas que têm recursos sobrando, bem dizer, eles aplicam na Cicred, e a Cicred pegam esses recursos e financiam o agronegócio, principalmente a poupança. A poupança do Cicred fomenta o agronegócio. Falando em poupança, só para você de casa ter acesso às informações, nesse mesmo período, no primeiro semestre, a poupança teve uma alta de quase 33%, atingindo R$ 7,8 bilhões. Vale destacar que através desses recursos que é captado, são usados para fomentar o crédito rural, prova de que o cooperativismo, os cooperados são mais comprometidos então com esse resultado e a União faz a força nesse ano difícil, a cooperativa vem sendo aí uma grande oportunidade para o produtor e para a produtora? É que nós esclarecemos os associados de que maneira é contribuir para o crescimento e a perenização de uma empresa cooperativa. Através da poupança, através de financiamento do setor produtivo e assim sendo, as pessoas vão entendendo a sistemática do funcionamento da cooperativa, do cooperativismo e começam a poupar e guardar seu dinheiro na sua cooperativa de crédito e essa cooperativa de crédito financia o agronegócio e fazendo rodar a economia. E o agronegócio, segundo a grande imprensa diz, próprio canal do Boa e Sempre Frisa, que está segurando a balança comercial do país. Exato. E todo mundo sabe, quem acompanha a imprensa, que desde final de 2014 o país entrou em grande recessão, grande crise, assim podemos dizer. E o grande negócio está aí, crescendo ano a ano. Isso é verdade, né? Vem segurando a economia aqui do Brasil. Isso é a imprensa diz e eu percebo isso também. E falando em crédito, ao mesmo tempo também foi observado o crescimento do crédito. A inadimplência também ficou abaixo do verificado no primeiro semestre do ano passado. Isso demonstra o quê? É mais crédito, inadimplência abaixo, o produtor está comprometido, está fazendo direitinho a tarefa de casa. não sou produtor como todos os tomadores. Nós, da Sicred e acho que outras instituições financeiras fazem também, é sobre educação financeira, que o Banco Central sempre divulga, que muitas instituições estão fazendo. E através dessa educação financeira, os tomadores também estão mais conscientes de que o crédito tomado um dia tem que ser devolvido. E também temos várias ferramentas que nós lançamos mão para ver o risco do associado e risco do crédito também. Que é o score. Da atividade. É o tal de score que todas as instituições hoje lançam mão. Então, acredito que boa parte é isso aí. E outra coisa que o agronegócio está indo bem e a atividade que está indo bem ainda de imprensa sempre é baixa. É sempre baixa, né? E olha, o Cicredi também inclusive conseguiu liberar mais crédito, mais verba também no plano Safra. Prova de que vocês também têm consciência desse papel, têm conseguido então auxiliar o homem do campo porque hoje está difícil nos bancos tradicionais, então a cooperativa vem sendo um grande caminho em todo o Brasil. Esse aumento provém do aumento da poupança. Se não aumenta a captação, não tem como emprestar, não tem como financiar porque o recurso direcionado é escasso. É escasso, né? Então, através do aumento da poupança podemos ampliar o projeto rural. Pode ampliar. E onde estamos financiando e contribuindo para esse crescimento do agronegócio brasileiro. E nós que estamos sintonizados neste momento em todo o Brasil, senhor Antônio Curóide, o senhor pode deixar aqui um recado final para o produtor, para a produtora, seja região norte, nordeste, sudeste, que está aqui sintonizado em relação a isso, neste momento, mesmo na situação difícil, e ele quer ampliar, ele quer fazer mais coisas, ele vê que o agronegócio está tendo mais visibilidade, está segurando a economia brasileira. Deixa um recadinho para esse produtor. É, gostaria de convidar as pessoas que ainda não são associadas a uma instituição cooperativa de crédito, gostaria que viesse conhecer a Cicred. Nós estamos presentes em 21 estados brasileiros, mais de 1.500 agências distribuídas ao longo do país, que vêm experimentar esse outro sistema de crédito da diferença tradicional em conhecer e experimentar, certamente vai divulgar e começar a operar com sistema de crédito cooperativo. E a Cicred está aí de portas abertas, temos 13 agências na capital e várias outras espalhadas ao longo do país. E os juros são menores? Os juros, acredito, são menores. menores. Se não for menor, no final do exercício, no fechamento do balanço, o associado tem direito a votar nas assembleias o que fazer com as sobras, porque as cooperativas não têm lucro. E essas sobras revertem... Repartida entre todas. Proporcional ao movimento que ele fez no exercício anterior. Tá certo. Então, se ele não teve um juros menor, na distribuição do resultado, ela terá retorno. Volta para o bolso do produtor. Terá retorno. Tá certo. E o capital que o associado aporta para poder movimentar, ele é remunerado com juros da capital, que nunca é menor que o juros da poupança. Juros da poupança. Eu não digo nunca, mas sempre procuramos pagar mais do que a poupança. Tá certo. Remunerar melhor que a poupança. Obrigada pelas informações. Nós conversamos com Antônio Corozzi, ele que é presidente do Cicrede aqui em Campo Grande, passando essas informações do resultado obtido nesse primeiro semestre de 2017. Muito obrigada, senhor Antônio, pelas informações. Eu que agradeço e ter esse espaço para poder falar um pouco do Cicrede, falar um pouco do cooperativo de crédito e principalmente do Cicrede em Campo Grande, onde sou presidente. Tá certo. Muito obrigado. Tá certo. Antônio Gustavo, é com você. E mesmo diante da crise, o agronegócio alavanca o Brasil. Prova disso é o número de trabalhos registrados em carteira. Trabalhadores que são registrados em carteira. A gente fala agora sobre esse assunto com o Walter Pulga Jr., que está na B3 Brasil, Bolsa Balcão. Ô Pulga, realmente cresce o número de trabalho formal, é isso? Cresce no agronegócio, viu Antônio? Importante ressaltar. Vamos lembrar que os últimos números mostram que a informalidade no mercado de trabalho cresce de verdade e se revela uma herança maldita dessa crise que já é considerada a crise mais longa da história do país. Apesar da contínua, da constante queda na taxa de desemprego, desde aquele pico de 13,7%, com mais de 14 milhões e 200 mil desempregados, a informalidade no mercado de trabalho em geral cresce no país. mas empregados com carteira assinada têm obtido números, os números de empregados com carteira assinada, carteira de trabalho assinada no campo, cresce também. Ou seja, o agronegócio já formaliza em grande parte do país boa parte das suas contratações. Eu conversei sobre esse assunto com o professor Felipe Serigat, do MBA da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Veja a entrevista e os números, os dados, como o professor Felipe Serigat explica esse movimento. Acompanhe. Professor Felipe, obrigado por ter vindo. Vamos falar de emprego e de ocupação. São conceitos diferentes, às vezes os números confundem o telespectador. Então vamos começar com os números do CAGED, do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, que aponta que o agronegócio criou mais emprego neste ano do que em outros setores. De fato, o crescimento do emprego formal, do emprego de carteira assinada no campo, tem crescido nos últimos anos? Pois é. Bom, em primeiro lugar, Puga, agradeço o convite para conversar com você, com o seu público. E de fato, o que a gente observa ao longo, pelo menos, da última década é que a mão de obra, o emprego formal com carteira assinada no universo agro, tem crescido. E tem crescido mesmo no período de crise que a economia brasileira tem vivido. Ué, por quê? Se der normalmente em crise, nós temos desemprego e há notícias sobre desemprego, o que acontece no agro que diferencia de outros setores? Então, os grandes setores da economia brasileira, atividades agropecuárias, indústria e serviços, é justamente o universo agro, o setor que tem passado mais ileso pela crise. Por que isso? De um lado, porque o setor agro vai olhar uma parte dele grande, olha para fora e não para dentro. Outro, a demanda pelos produtos do agro, alimentos, fibras, em geral, são demandas mais inelásticas. Ou seja, conforme a renda varie, a demanda pelos produtos tende a variar menos. Ou seja, o agro passou de uma forma mais ilesa pela crise. Conseguiu passar sofrendo menos, vamos dizer assim. Sofrendo menos. na penúltima safra, safra 2015-2016, o agro sofreu bastante, mas aí não foi nem tanto a crise, foi mais uma falta de humor de São Pedro que não colaborou mandando as chuvas na medida adequada entre as regiões aqui do Brasil. Mas, essas características do agro não explicam por que aumentou o emprego formal. o que vai explicar o aumento do emprego formal no agro é justamente o agro fez um longo esforço para aumentar sua produtividade, para ficar mais competitivo. Como é que ele fez isso? Incorporando tecnologia, aumentando o nível de tecnificação da sua produção. Só que agora, essa tecnologia, um trator mais sofisticado, uma semente melhorada, ela vai demandar menos mão de obra. e a mão de obra que ela vai demandar é uma mão de obra mais qualificada. E essa mão de obra qualificada vai exigir naturalmente o quê? A carteira de trabalho. Ou seja, são pessoas qualificadas que exigem contrato formal de trabalho, portanto, carteira assinada e também um salário melhor. Exatamente. Então, a gente observa claramente, você vê um aumento da população ocupada com carteira de trabalho, maravilha, e mais do que isso. O rendimento, o salário médio pago no universo agro, ele tem crescido, crescido a uma velocidade maior do que no restante da economia. Por isso que o Caged aponta esse número positivo. Exatamente. Só para ter uma ideia, o último Caged saiu agora, ainda provisório, alguns ajustes, aponta a criação de 25 mil empregos na indústria, 43 mil empregos no comércio e 110 mil empregos no primeiro semestre deste ano na agropecuária. Mas são empregos formais. Exatamente. Agora vamos falar dos empregos, incluindo aí, a ocupação, que também inclui a informal. E aí é um número apurado pelo IBGE. Professor, qual é a diferença? O Caged aponta registro em carteira. Exatamente. Mas nós temos uma população que trabalha também sem registro em carteira, de modo informal. O que ocorre com essa mão de obra? O agro também está evoluindo, está criando emprego ou nem tanto? Então, o mercado de trabalho não é uma unidade homogênea. Você vai ter diversos tipos, vamos dizer assim, de pessoas que estão atuando no mercado de trabalho. Ou, nos termos do IBGE, diferentes modalidades de ocupação. Você vai ter aquela ocupação mais clássica, que é o que a gente mais tem na cabeça, que é o indivíduo, o empregado com carteira assinada. Maravilha. Só que não tem só esse indivíduo. Você vai ter o empregador desse cara. Esse empregador faz parte do mercado de trabalho. Você vai ter o autônomo, o conta própria, que embora não tenha uma carteira de trabalho, participa do mercado de trabalho. Você vai ter o informal, que embora não tenha uma carteira de trabalho, também participa do mercado de trabalho. Então, o IBGE, de frente do CAGED, vai utilizar todas essas modalidades de ocupação. Vai analisar como a população está no mercado de trabalho. Exatamente. Enquanto o CAGED, que é um dado do Ministério do Trabalho, ou seja, apenas os empregados formais, o pessoal do IBGE amplia isso. Tanto que o nome não é número de empregados, mas número de ocupados, população ocupada. É um conceito diferente. É um conceito diferente. De olho na população ocupada, o agronegócio, a agropecuária brasileira, também contribui de algum modo para a economia ou o nível de emprego está caindo? Na verdade, o Universo Agro fez uma ótima lição de casa quando a gente olha o mercado de trabalho. Por exemplo, naqueles números que você apresentou a respeito do CAGED mesmo, do número de vagas criadas, quando a gente desagrega esses números, mas dividindo entre dois grandes grupos. De um lado, vagas criadas em termos líquidos, ou seja, admitidos menos desligados nas regiões metropolitanas de um lado e no interior do outro. O que a gente observa? Que enquanto na região metropolitana você teve uma destruição líquida de pós-trabalho, no interior você teve uma criação líquida. Ou seja, você gerou um número de pós-trabalho maior no interior do que você destruiu. Por que isso? O que nós temos por trás desse movimento? Justamente o bom momento, o bom ritmo de expansão das atividades agropecuárias. Que estão no interior. Exatamente. Por isso esse crescimento de emprego maior no interior do que nas capitais como aqui em São Paulo. Exato. E aí fica uma dinâmica bem interessante. Por quê? Você vai ter um emprego que é direto, que o próprio setor gerou. Então, precisou de um tratorista, precisou de um técnico, mas não é só isso. Você vai ter os empregos indiretos, ou seja, aquele emprego lá na lavanderia, no balcão do restaurante, na vitrine da loja. Por que aquilo foi criado? Porque algum setor conseguiu gerar renda de forma a dinamizar esses setores, os setores que formam o grande setor de serviços. No caso do interior, foi justamente o universo agro. O universo agro aumentou a sua produtividade, conseguiu produzir bastante, conseguiu gerar renda. Ao gerar essa renda, conseguiu aquecer a demanda pelo setor de serviços, das atividades do setor de serviços. O setor de serviços é justamente intensivo em mão de obra, ou seja, dado esse bom movimento do universo agro, ele contratou e contratou formalmente, como também aqueceu o setor de serviços, que por sua vez também absorveu uma fração da mão de obra. Neste primeiro semestre, o agronegócio brasileiro, a agropecuária, trouxe todo esse movimento positivo, inclusive melhoria para a economia no interior. Os números são claros e mostram isso. Agora, essa tendência continua ou ela pode acabar rapidamente? Como o senhor vê essa situação? Então, com relação ao universo agro, ao agronegócio, continua. Pode não ser essa super safra, aliás, repetir essa super safra é algo que não está, vamos dizer assim, no cenário base, que foi um conjunto de fatores que encaixaram todos bonitinhos algo difícil de repetir. Mas, essa tendência de crescimento não é desse ano, não foi do ano passado. A gente já tem observado esse movimento nas empresas agropecuárias há muito tempo. Ou seja, a tendência é justamente essa. Ah, então quer dizer que o universo agro vai continuar contratando fortemente no segundo semestre? Não. Por que não? Porque as atividades agropecuárias, como é uma atividade que deriva de um ciclo biológico, depende da planta, depende da natureza, são mais fortes tem um comportamento sazonal. São mais fortes no começo do ano. Exatamente. A nossa safra de verão é bem maior. Então, é por isso que, ao longo do primeiro semestre, o universo agro acaba contratando mais gente. Não pode ser de surpresa para ninguém se ao longo do segundo semestre, esse número diminuir até ficar negativo, mas o saldo entre o primeiro semestre e o segundo semestre, ou seja, o saldo líquido ao longo do ano, certamente vai ser positivo. Bom, é uma boa notícia para o agronegócio e para a economia brasileira. Para a economia brasileira, com reflexo em outros setores da nossa economia como nós temos visto. Exatamente. Ou seja, esse movimento que a gente tem observado no interior que é derivado do agronegócio, do bom momento que o agronegócio tem vivido, a gente infelizmente não consegue observar nas grandes regiões metropolitanas, onde o setor que consegue dinamizar a economia dessas regiões é justamente a indústria. A indústria ainda não conseguiu, se me permite usar esse termo, colocar a cabeça para fora da água nessa crise. O agronegócio ainda é um suporte, um pilar forte que sustenta a economia brasileira. Olha, o agro sozinho não vai conseguir tirar a economia brasileira da toleira, mas o agro sozinho tem preservado, sim, que uma fração da sociedade brasileira não caia na crise, por exemplo, como a gente tem observado nas regiões industriais mais clássicas, por exemplo, o ABC aqui do nosso lado. Bom, você acaba de ouvir o professor e pesquisador Felipe Cauê Serigat. Isso. Professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, ligado aí à GV Agro. Agradeço a sua participação no nosso programa, professor. O professor voltará outras vezes, sempre esclarecendo aspectos sobre a economia, o agronegócio e a economia do país, e como o agronegócio contribui para a economia. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Pulga. Muito obrigado pelo convite. Voltamos ao programa. Como você vê, o agronegócio sustenta mesmo o país e mais do que isso, já cria empregos formais no campo em grande quantidade, o que não ocorria no passado. Isso é um avanço também, é uma politização do homem do campo. Eu volto já já, nós vamos falar sobre café, sobre boi gordo, agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Walter, Pulga volta daqui a pouquinho direto da B3 Brasil Bolsa Balcão para passar mais detalhes sobre as principais commodities brasileiras comercializadas na B3. Vamos saber também, vamos até a região norte acompanhar uma grande feira que acontece daqui a pouquinho, dia 5 de outubro e segue até o dia 15. Daqui a pouquinho a gente volta em dois minutos, não saia daí. Nove horas e vinte e três minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de terça-feira e por aqui nessa reta final vamos até o estado de Roraima que acontece a maior feira da região norte e começa agora, dia 5 e segue até o dia 15 de outubro. Informações que a gente vai conferir agora. A força que vem do campo. Quando o assunto é agricultura e pecuária, Roraima é um estado privilegiado. Sua excelente localização geográfica aliada com as condições climáticas transformam essa região do Brasil na nova fronteira agrícola, aberta para grandes oportunidades de negócios nacionais e internacionais. Com a regularização das terras, o maior programa da Amazônia Legal, o título legal e a certificação de estado livre da afitosa com vacinação, Roraima mostra seu potencial para o crescimento. Na agricultura, os números só aumentam. Este ano, a safra de grãos bate recorde. Dados da Conab revelam que Roraima foi um dos estados que mais cresceu em área plantada e a tendência é aumentar ainda mais. Do campo para a cidade. As potencialidades de Roraima serão mostradas em uma das maiores feiras de agronegócios do norte do Brasil. A Expofer 2017 vai comemorar a 40ª edição e preparou uma mega estrutura no Parque de Exposição Dandanzinho, região do Monte Cristo, zona rural de Boa Vista e a poucos quilômetros do centro da capital. Foram montadas vitrines tecnológicas para mostrar um pouco do que Roraima produz. Com ótimas estradas para o escoamento da produção, selo livre de afitosa com vacinação, Roraima avança para o crescimento e convida você para conhecer o potencial do estado na Expofer 2017. 11 dias de oportunidades de negócios com exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, o que existe de mais moderno da tecnologia para o campo. Agentes financeiros e instituições parceiras investindo na lavoura. A previsão é movimentar 35 milhões de reais. Uma estrutura toda planejada para dar conforto ao visitante e transformar os dias de feira em grandes acordos e comercialização. Na pecuária, o rebanho bovino do estado será apresentado nos leilões de gado de corte e gado leiteiro das melhores raças. Em Roraima, as condições naturais transformam a região em ponto positivo para a criação. O objetivo do governo de Roraima é incentivar os grandes, médios e pequenos pecuaristas para aumentar e melhorar cada vez mais o rebanho bovino de Roraima. Conheça o melhor do setor produtivo de Roraima na exposição Feira Agropecuária 2017 no período de 5 a 15 de outubro no Parque de Exposição Dandanzinho. O governo de Roraima e a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária querem incentivar o setor e destacar sua força na economia do estado. Mostrar para o produtor as vantagens de investir nessa região do Brasil que faz fronteira com dois países Venezuela e Guiana e avança para o mercado nacional e internacional. Venha conhecer as oportunidades de negócios estão na Expofer 2017 incentivando a agricultura e a pecuária do estado uma feira de negócios para o crescimento de Roraima. do Boi marcando presença neste grande evento. Vamos falar de mercado? Vamos lá. Agora há pouco começou em São Paulo na B3 as primeiras negociações do mercado financeiro e é para lá que nós vamos agora para a B3 Brasil-Bolsa-Valcão saber como estão os mercados e os negócios com as principais commodities brasileiras as informações com Walter Puga. Walter, quais são os destaques nesta manhã de terça-feira? Bom, o que nós temos é o café ainda em baixa no mercado. Vale lembrar que ontem pela oitava sessão seguida café perdia preço nos Estados Unidos e preço também no mercado brasileiro. Agora, segundo o CPEA veja o que ocorria ontem no mercado de café considerando aí café arábica tipo 6, duro para melhor entregue em São Paulo. Outra baixa baixa para R$ 445,10 a saca na média dos negócios realizados no interior de São Paulo considerando café arábica entregue aqui. Café arábica continua em baixa mercado sob pressão tanto lá fora como aqui. café robusta também está sob pressão. Aliás, no final do mês de setembro nós já vimos café robusta em baixa no indicador CPEA. Agora, ontem nós tivemos de novo uma retomada de baixa e é o que você tem na tela do seu televisor. Dia 2 de outubro em média foi negociado a R$ 394,08 a saca café robusta no Espírito Santo. Agora, no mercado americano são 9 horas e 28 minutos horário de Brasília vejo o que está ocorrendo nos Estados Unidos neste momento. No mercado americano os últimos negócios com café arábica de novo em baixa café perde de 15 até 35 pontos café para dezembro recua para R$ 1,27 por libra-peso café para março cai para R$ 1,30 agora perde 35 pontos e café para maio depois da baixa de ontem cai também cai abaixo de R$ 1,33 por libra-peso agora recua 20 pontos. Café é negociado na Bolsa de Londres o que ocorre em Londres neste momento você acompanha comigo na tela do seu televisor coluna últimos negócios veja, em Londres referência lá é café robusta café robusta lá recupera preço ontem nós tínhamos um movimento de recuperação em alguns contratos futuros hoje continua café robusta já volta no vencimento em novembro para R$ 2,018 sobe mais de 0,5% e café para janeiro do ano que vem lá em Londres a R$ 1,982 ganha agora R$ 5,00 por tonelada aqui na B3 no segmento mercadorias café no mercado futuro nos diferentes vencimentos você acompanha agora são 9 horas e 29 minutos 9 horas e 30 minutos horário de Brasília veja, café para dezembro agora recua de novo cai para R$ 155,30 a saca e café para março a R$ 159,10 a saca recua quase 0,5% continua baixa para o mercado do café e antes de encerrar vamos para o mercado do boi gordo porque segundo o CPEA no interior de São Paulo o boi gordo era negociado ontem em média a R$ 141,50 outra baixa para o boi gordo na média no CPEA esboçou recuperação no final do mês mas retornou ao patamar de R$ 141,00 a arroba bezerro negociado no Mato Grosso do Sul veja a média CPEA bezerro no Mato Grosso do Sul em média era negociado ontem a R$ 1.184,14 por cabeça portanto mantenha números muito próximos da estabilidade considerando final de setembro começo de outubro agora neste momento aqui no mercado futuro da B3 veja o que ocorre com o boi gordo boi gordo nos diferentes vencimentos você tem na tela do seu televisor boi para outubro a R$ 140,90 perde mais de 0,5% agora boi para novembro também recua cai R$ 0,70 por arroba volta a R$ 140 arroba e boi para dezembro deste ano a R$ 142 arroba também vem baixa alta apenas para boi gordo com entrega prevista para janeiro considerando entrega prevista para janeiro boi sobe sobe mais de 0,5% volta a R$ 140 R$ 142 a arroba e antes de encerrar eu gostaria de rapidamente passar informação sobre os negócios no mercado de câmbio dólar é negociado agora com este valor que você tem no painel dólar em leve alta de 0,25% acima de R$ 3,16 a R$ 3,16 mais R$ 0,20 sobe agora 0,22% quando comparado ao fechamento de ontem e eu encerro por aqui minha participação em Bom Dia Produtor retorno agora sinal para Campo Grande Elayne, Antônio obrigado Walter pelas informações Walter Puga sempre com informações em tempo real para o seu planejamento estratégico Elayne por aqui para a gente poder encerrar depois de 11 anos de espera começou oficialmente o Censo Nacional Agropecuário 2017 que vai percorrer todo o Brasil fazendo um raio-x da agropecuária brasileira mas atenção o leiloeiro o Adriano Edival tem um recado para você Produtor Rural sabe tudo sobre sua propriedade sobre o seu negócio certo? Então responda rápido quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem vem aí o Censo Agro 2017 que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem para criar um retrato fiel do campo com dados atualizados o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural e aí meu amigo ou minha amiga nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais faça a sua parte receba bem o recenseador e responda corretamente Censo Agro vamos colher resultados para o Brasil IBGE Governo Federal Ordem e Progresso Daí a sua participação é mais que fundamental dentro desse processo depois de 11 anos que foi feito esse censo agropecuário e hoje para finalizar a gente está recebendo uma participação especial também aqui né Antônio? É verdade viu Helene estamos recebendo os alunos da Universidade Católica Dom Bosco aqui de Campo Grande são estudantes do curso de Comunicação Social Jornalismo Publicidade então para vocês um bom estudo que vocês possam trabalhar junto com a gente nos próximos anos aqui no canal do Boi também né Helene? E com essas informações nós vamos encerrando essa edição de terça-feira para você que nos acompanhou desde bem cedinho muito obrigada pela sua audiência e amanhã tem mais Bom Dia Produtor Voltamos amanhã às 7h15 da manhã desde já contamos com a sua audiência com a sua participação até amanhã Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia lenha no fogão café para esquentar e a bicharada no quintal porta para molhar tira leite no curral a rei e o cavalo tem gado para campeão a ré p ande a bichar e a bicharada não vai mais elevar e o血